Operação da Polícia Federal fecha o cerco contra casas ilegais de câmbio. Segundo a polícia, a quadrilha circulava livremente pelo centro histórico da capital, hotéis e região dos portos da cidade. Depoimentos do caso Décio Sá entram pelo 11º dia. Júnior Bolinha e Fábio Capita são ouvidos pela polícia. Sobre Décio Sá, Júnior Bolinha disse não ter conhecido e nem tramado a morte dele. Justiça determina a volta do funcionamento do centro de zoonoses de São Luís. E mais, a partir de hoje o Maranhão Acontece apresenta um quadro especial sobre o crescimento industrial maranhense. Cada pesca do sistema tem seu foco de atuação. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite pra você de casa. Muito boa noite. A edição de hoje mostra a ação da Polícia Federal com a operação Cotação em São Luís e Raposa. Dez mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os suspeitos vão ser interrogados por atuarem nas duas cidades realizando atividade de câmbio sem autorização do Banco Central. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha movimentava aproximadamente um milhão de reais por mês. Há suspeita ainda de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro público no Maranhão. Olha, o que acontece é que muitas vezes, como eles fazem o câmbio não autorizado, a movimentação financeira não autorizada, muitos grupos que têm atividades escusas, às vezes tráfico de drogas, pessoal que trabalha com desvio de recursos públicos, como eles não podem movimentar esse recurso pela rede oficial, eles procuram as pessoas que fazem isso de maneira encoberta, não autorizada. Os integrantes da quadrilha foram presos em São Luís e no município de Raposa. Com os envolvidos, foram encontrados 2.200 euros, 10 mil dólares e 250 mil reais. E a partir da análise das informações, juntando as peças do inquérito, a gente percebeu que os vários inquéritos apontavam para uma mesma organização criminosa. Então, a partir daí, a gente começou a identificar essas pessoas e acompanhar o movimento delas. Após uma série de investigações que começou no ano passado, a Polícia Federal conseguiu chegar aos 10 envolvidos. Segundo a polícia, a quadrilha circulava livremente pelo centro histórico da capital, hotéis e região dos portos da cidade, distribuindo cartões de visita. São pessoas que estavam lá procurando os turistas que tinham moedas estrangeiras, muitas vezes distribuíam cartões de visitas para as pessoas poderem ter a informação, fazer a propaganda do comércio deles. Então, as pessoas ligavam para poder fazer esse câmbio, marcavam e eles faziam essa troca de moedas. As 10 pessoas presas vão responder por formação de quadrilha e crime contra o sistema financeiro nacional. Uma rádio foi depredada hoje em Parnarama, no interior do Maranhão. Segundo o radialista José Tavares, a ação foi uma represália às críticas que ele teria feito contra a atual gestão do prefeito Davi Carvalho. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura emitiu nota informando que o prefeito conhece os suspeitos, mas que nenhum deles tem qualquer vínculo empregatício com a prefeitura da cidade e disse ser contra qualquer procedimento desta natureza. E as oitivas que apuram o envolvimento dos acusados na morte do jornalista Adesso Sá chegam ao 11º dia. Pela manhã, quem foi ouvido foi o Júnior Bolinha e a grande questão no depoimento de Glaucio Alencar é quem teria oferecido 10 milhões de reais para que ele incriminasse o pai José Alencar? José Raimundo Salles Chaves Júnior, Júnior Bolinha, foi o primeiro a ser ouvido hoje na 4ª vara do Tribunal do Júri de São Luís. Ele é acusado de intermediar a negociação entre os mandantes e o executor do jornalista Décio Sá em abril do ano passado. Antes de ser ouvido, a defesa de Júnior Bolinha fez um requerimento para que repórteres de jornais impressos e de TV saíssem da sala de audiência enquanto o acusado fosse ouvido. O juiz Márcio Brandão indeferiu o pedido alegando que o processo não corre em segredo de justiça e, por isso, garantiu a permanência dos jornalistas na sala. O advogado Armando Serejo, que defende Júnior Bolinha, explicou que o cliente dele só iria falar sobre o que sabia do caso Décio Sá, não fazendo nenhuma relação com o processo em que é acusado de participação na morte do empresário Fábio Brasil em Teresina, no Piauí. O senhor José Raimundo Salles Chaves Júnior vai esclarecer as questões que ele sabe sobre o caso Décio Sá. Em relação ao caso Fábio Brasil, ele vai se reservar o direito de ficar calado e ele vai falar num processo que apura esses fatos que transita lá em Teresina, Piauí. Sobre Décio Sá, Júnior Bolinha disse não ter conhecido e nem tramado a morte dele. Ele disse também que não conhece quem teria mandado matar Décio Sá. O depoimento dele começou pouco depois das 10 da manhã e até meio-dia não tinha terminado. No depoimento de segunda-feira, Glaucio Alencar informou que Júnior Bolinha ficou com 10 mil reais dele depois que o empresário Fábio Brasil foi assassinado no Piauí. Mas o que mais chamou a atenção no depoimento de Glaucio foi quando ele informou que uma pessoa ofereceu 10 milhões de reais para que o pai dele, José Miranda, assumisse como mandante do assassinato de Décio Sá. A defesa de Glaucio ficou surpresa com a declaração. Foi uma informação que realmente nos colheu de surpresa e nós perguntamos, sim, mas quem é essa pessoa? E ele não declina o nome de forma alguma, nem mesmo para o advogado. E ainda nesta edição do Maranhão Acontece, você vai acompanhar os trabalhos no Fórum Sarney Costa que foram realizados na tarde de hoje. E um acidente de trânsito na tarde de hoje causou um grande engarrafamento na Avenida Beira Mar. Tudo aconteceu por conta de uma colisão onde um veículo Gol de cor preta não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira de um ônibus. No local existe um sinal de trânsito, mas sem sinalização na pista. Por sorte, ninguém saiu ferido. Quem esteve no local teve que ter paciência, pois o acidente foi na via central e foi demorada a retirada dos dois veículos. E a polícia realizou a prisão de Bernardo Ferreira Marchado Filho. Ele é suspeito de estuprar uma jovem deficiente, um jovem deficiente mental de 19 anos, em um loteamento no Calhau. O suspeito teria se aproveitado da deficiência da vítima e praticou o abuso sexual. Bernardinho, como é conhecido no bairro, foi denunciado e os policiais conseguiram prendê-lo em flagrante e levado ao plantão central da Refeza. No próximo bloco Maranhão Acontece, apresenta a partir de hoje o quadro especial sobre o crescimento da indústria maranhense. E mais, polêmica na CPI do Bom Peixe e o Estatuto do Educador está nas mãos dos parlamentares. Um instante só. Estamos de volta e hoje é dia de estreia no Maranhão Acontece. A partir de hoje vamos apresentar um quadro especial sobre a indústria maranhense. O mercado de trabalho. O crescimento industrial. Veja agora a primeira reportagem do quadro Minuto da Indústria. O Maranhão possui 5.826 indústrias. São mais de 100 mil trabalhadores empregados em todo o Estado neste setor. 1,56 bilhões de reais é movimentado por ano só em salários. Um setor em pleno desenvolvimento. A economia maranhense vem contribuindo para este avanço. E os projetos para este desenvolvimento começam a se consolidar. Fábricas estabelecidas. Fábricas estabelecidas. Expansões de empresas já consolidadas. Novos mercados sendo abertos. Petróleo e gás. Geração de energia termoelétrica e eólica. Além de papel e celulose. Com a expansão da indústria e o surgimento destes nove segmentos, vem as oportunidades para os maranhenses. Um importante parceiro das indústrias no Maranhão é o Sistema FIEMA. O sistema trabalha para criar condições de competitividade tanto no mercado nacional quanto internacional. O Sistema FIEMA é formado pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, o Serviço Social da Indústria, o SESI, e pelo Instituto Evaldo Lodi, o IEL. Cada peça do sistema tem seu foco de atuação. Seja promovendo a qualificação da mão de obra, aperfeiçoando executivos, promovendo a qualidade de vida dos trabalhadores da indústria ou servindo como elo entre o poder público e os empresários. Nós estamos investindo muito na área de gestão. principalmente porque é o que acontece hoje no Maranhão, que está partindo de um polo industrial bastante acanhado dando um grande salto na área de investimentos, na área da indústria. Nossa arrecadação hoje é uma arrecadação baseada no que nós temos implantado hoje. E nós precisamos atender uma demanda muito grande, que é com a chegada desses novos projetos. Então, nós precisamos trabalhar esses recursos de uma maneira a maximizar esses recursos. E, para tanto, o nosso sistema está passando por um processo de ajuste de gestão. Primeiro, nós unificamos o sistema. Criamos uma área corporativa que atende a todas as casas na área administrativa e financeira. E, com isso, liberou mais as outras casas para a sua atividade de fim. Então, esse sistema agora unificado, ele está produzindo melhor, está oferecendo melhores condições para a gente trabalhar, quer na formação da mão de obra, quer no atendimento às empresas, na formação da liderança. E o quadro Minuto da Indústria vai ao ar todas as terças aqui no Maranhão Acontece. E agora vamos às notícias de política. Na Câmara Municipal, polêmica na CPI do Bom Peixe, o presidente da comissão parlamentar já pensa em pedir maior prazo para a investigação. Na Assembleia Legislativa, o clima é de expectativa para aprovação do Estatuto do Educador. Informações com o Joel Sambraga. Olá, boa noite, Daniela. Com o fim da greve dos profissionais da educação, a expectativa agora é pela votação do Estatuto do Educador na Assembleia Legislativa. O documento já chegou na casa. Os governistas falam em conquistas para a categoria. Já a oposição promete fiscalizar o cumprimento do acordo. Acompanhe. Na sessão desta terça-feira, os deputados voltaram a falar em educação. A greve dos professores da rede estadual de ensino chegou ao fim após pouco mais de um mês de paralisação. com a assinatura do Estatuto do Educador pelo Governo do Estado e pelo Sindicato da Categoria. A elaboração do Estatuto do Educador começou em 2009 e foi feita com a participação de diretores do sindicato e de técnicos do governo. Entre as novidades do documento, traz a possibilidade de os novos concursos públicos oferecerem jornada de trabalho de 40 horas semanais, assegurando a proporcionalidade das remunerações. Uma conquista, segundo o deputado governista Magno Bacelar. A categoria foi amplamente beneficiada dentro desse Estatuto de Magistério. Portanto, os professores vão se sentir muito mais estimulados porque terão os seus direitos reconhecidos com o retorno financeiro dentro daquilo que realmente era reivindicado. Mas para os parlamentares da oposição, a preocupação agora é se o governo irá cumprir o que foi acordado. Que cumpra a lei e vamos continuar cobrando. Infelizmente, o precedente do governo com relação a cumprir compromissos não é bom. Por isso mesmo, é essencial esse acompanhamento e essa cobrança por parte da sociedade e da Assembleia Legislativa. Agora, aqui na Câmara Municipal, a CPI do Bom Peixe vem dominando a pauta da casa há quase dois meses, sem nunca ter ouvido nenhuma pessoa envolvida nos possíveis desvios de verbas lá na Semapa. Agora surgem rumores de que o pedido de prorrogamento por mais 60 dias para investigar será negado e o vereador Pedro Lucas garante que vai se mobilizar mesmo com o fim da CPI. Já se passaram 50 dias e como o prazo de funcionamento da CPI do Bom Peixe é de 60, a comissão tem agora apenas 10 dias para ouvir supostos envolvidos, analisar documentos e apresentar o relatório. Como este tempo é quase que impossível ser feita todas essas ações, assim, a tendência é que o presidente da CPI, o vereador Pedro Lucas Fernandes, peça a prorrogação de mais 60 dias do prazo de funcionamento para a conclusão dos trabalhos. Mas existem rumores de que um grupo de vereadores se articula para não aprovar a prorrogação. Eu prefiro não acreditar. O Astro é um vereador experiente, sabe que a CPI é o povo que quer, não é mais a Câmara de Vereadores. Eu acho que cabe à Câmara é sair com esse parecer. A gente não pode, como eu disse na tribuna, enterrar a Câmara. Se a gente enterrar uma CPI dessa, estamos enterrando a Câmara, pode fechar as portas. O vereador Fábio Câmara fala em desmoralização do parlamento caso a CPI do Peixe naufrague. É uma CPI que compromete todo o poder legislativo. Eu acredito sim, o vereador Pedro Lucas fez uma agenda positiva. Quinta, quarta, quinta e sexta iremos ouvir todos os indiciados, caso seja necessário. Há 20 anos a Câmara não realiza uma CPI e agora, um desfecho dessa forma poderá representar um descrédito do parlamento municipal. Quem perde é a própria Câmara, que passa a ser um poder sem poder. Ou seja, um poder onde alguns articulam dificuldades para vender facilidades. Agora o vereador Pedro Lucas me confirmou ao fim da sessão que mesmo que a CPI chegue ao fim, ele vai encaminhar a documentação para o Ministério Público para que sejam continuadas as investigações. Eu volto com você. Cerca de 40 pessoas oficializaram hoje a desfiliação do PDT. O ato aconteceu no Fórum Eleitoral e o grupo já recebeu convites de outros partidos. Cerca de 40 personalidades políticas oficializaram seu desligamento do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, no Fórum Eleitoral do Maranhão. Entre eles, a ex-primeira-dama do Estado, Cleilago. Não existe mais democracia interna, aconteceu a intervenção do partido, a gente foi praticamente expulso porque a gente não participava mais de nada. Antes mesmo do Jackson morrer, já tinha tido episódios, como na época da cassação dele, que o Diretório Nacional quase que não tomou conhecimento. Então foram uma série de coisas que foram se somando e a gente achou que não dava mais para ficar. O primeiro a oficializar o desligamento do PDT foi o deputado federal Wagner Lago. Então eu diria que os descaminhos do PDT, o desrespeito aos princípios que levaram à criação do PDT, então foram os responsáveis pela nossa saída. Após a oficialização do desligamento do PDT, os cerca de 40 membros terão até três meses para dialogar e se filiar a um novo partido. Após isso, eles seguem com uma única certeza, continuar a oposição ao atual governo do Estado. Isso daí não tem dúvida, né? Porque, afinal de contas, vocês sabem, tudo o que aconteceu seria impossível, impossível até uma falta de respeito com a memória do Jackson, se isso acontecer. Os membros desligados já iniciaram os diálogos com diversos partidos para deliberar sobre uma filiação que contemple as vontades de todo o grupo. Nós recebemos convites da deputada Elisiane Gama, do MD, da rede, pelo Cândido Lima e pelo deputado Dutra. Nós recebemos convite do PSDB, na pessoa do prefeito Sebastião Madeira, do PSB, na pessoa do vice-prefeito Roberto Rocha, e do PSOL, na pessoa do ex-vereador e ex-deputado Aruto Saboi. Nós vamos ter dois, três meses para refletir e tomar uma decisão. As Secretarias Estaduais de Educação e da Mulher estão promovendo o projeto Encanto de Mulher, que visa a qualificação de mães de alunos do Centro Educacional São José Operário, na cidade operária. A meta é promover a inserção das participantes no mercado de trabalho, proporcionando o aumento de renda familiar e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida das famílias sustentadas apenas pelas mulheres. Vamos saber mais detalhes do projeto com a Secretaria Adjunta da Mulher, Crisales Fonseca. Boa noite, secretária. Boa noite. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Maranhão Acontece. Obrigada. Esse foco de trabalho é um método novo da Secretaria que visa capacitar essa classe, essas mulheres? A Secretaria de Estado da Mulher, ela tem a missão de combater a desigualdade de gênero e promover a igualdade entre homens e mulheres. Dentre as ações que a Secretaria desenvolve, nós temos ações de inclusão produtiva das mulheres, porque nós sabemos que muitas mulheres passam por um processo de violência em função da desigualdade de gênero que existe na sociedade. E a inclusão produtiva dessas mulheres lhe dá uma autonomia financeira para que elas possam ser donas da sua própria vida. E esse é um projeto, dentre outros projetos, que estão sendo realizados de forma da Secretaria da Mulher, com orçamento da Secretaria da Mulher, não é isso? Sim. Esses projetos de inclusão produtiva, nós estamos financiando em torno de 17 projetos com recursos do Fundo de Combate à Pobreza Rural. É uma ação da nossa gestora, secretária Catarina Bacelar, junto à governadora Rosiana Sarney, para promover a inclusão produtiva das mulheres, dentre outras inclusões, para promover a sua autonomia econômica, social, política e futura. Acontece na cidade operária e em quais outros pontos? Acontece na cidade operária, que é o projeto Encanto de Mulher, onde as mulheres vão ter a possibilidade de produzir lanches rápidos e ter um retorno imediato da sua sobrevivência, da sua autonomia financeira. Temos em pedreiras, de um grupo de mulheres que trabalha reciclagem de resíduos sólidos, temos com quilombos, para promover a comercialização dos seus produtos, inclusive com a aquisição de veículo para isso. E outros 17 projetos que estão acontecendo. Em Tutoia também nós temos um projeto cofinanciado pela secretaria, diretamente pela secretaria. É importante ressaltar essa ação direta da secretaria na sua missão de incluir as mulheres do estado do Maranhão. Existe a participação também do governo federal? Existe esse estreitamento de trabalho junto ao governo federal? Nós temos parceria com o governo federal em torno de 12 projetos, onde nós já captamos aproximadamente 12 milhões de reais para capacitar as mulheres, promover a inclusão política das mulheres, implantar o sistema municipal de política para as mulheres, onde nós temos agora até doação de carros para as secretarias poderem fazer esse atendimento qualificado, principalmente na questão da violência contra as mulheres. Então a gente está num trabalho incessante, incansável, para que as mulheres do Maranhão tenham oportunidade e possam exercer a sua autonomia. O trabalho da secretaria, inclusive, é bastante vasto. A gente teve recentemente a visita da Maria da Penha, inspiradora a história dela para a proteção, o combate à violência contra a mulher. E agora o que a senhora pode falar em relação a esse trabalho de combate efetivamente dentro dessas áreas mais complicadas aqui no estado? O enfrentamento à violência tem sido uma das ações prioritárias da Secretaria de Estado da Mulher. Nós somos intransigentes e tolerância zero mesmo para a questão da violência contra as mulheres. Em consequência disso, nós conseguimos construir uma biblioteca de gênero, especializada em gênero. A nossa biblioteca foi como homenagem à Maria da Penha Fernandes, que é um ícone na discussão e também na luta pelos direitos das mulheres, porque ela conseguiu, através do seu caso pessoal, pautar e dar visibilidade para a questão da violência junto às agências internacionais. E a partir disso o país teve que se sensibilizar, teve que honrar os acordos que ele tem internacionais para garantir os direitos humanos das mulheres e o resultado disso é a Lei Maria da Penha, que nós sabemos da importância dela hoje na luta, no enfrentamento à questão da violência, que infelizmente ainda é um fenômeno muito presente na vida das mulheres, na vida das nossas famílias. Essa ação que envolve a biblioteca, onde o público pode ter acesso, como é que faz para ter esse contato com esses materiais? A nossa biblioteca está aberta, no horário da manhã e da tarde, aberta à visitação, à consulta das pesquisas. Como eu acabei de colocar, nós temos um acervo especializado em gênero, temos uma bibliotecária que está lá para prestar o serviço. e dá essa contribuição na própria Secretaria da Mulher, no Calhau, lá no endereço da nossa secretaria, está aberta ao público, para que a gente possa conhecer a temática de gênero, porque é uma temática ainda nova na sociedade, e a gente precisa estar divulgando para transformar essa desigualdade que ainda é presente entre homens e mulheres. A gente agradece a sua presença mais uma vez aqui no Maranhão Acontece. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar nosso trabalho. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E você vê no próximo bloco, o Tribunal de Justiça suspende interdição parcial do Centro de Controle de Zoonoses. E ainda, projeto capacita mães de alunos de escola na cidade operária para geração de trabalho e renda, que nós vemos aqui há pouco com a nossa secretária. A gente volta em cidades. Moradores da rua projetada na Forquilha reclamam de uma vala deixada pela Prefeitura de São Luís durante uma obra de desobstrução da rede de esgoto. De acordo com os moradores, a vala interrompeu o tráfego da via que servia de alternativa para fugir dos engarrafamentos nas avenidas que cercam o bairro. Lixo, buracos, esgoto a céu aberto e um problema sério que há mais de 15 anos vem causando transtornos às mais de 2 mil famílias que vivem nesses condomínios no bairro da Forquilha. É uma loucura. Você está vendo aqui essa vala que nunca foi ajeitada. O pessoal vem, faz o servicinho pequeno e continua do mesmo jeito. Quem tem comércio na área reclama dos prejuízos e diz que nenhum gestor municipal resolveu o problema. O prejuízo é de uma maneira geral. Desde que as autoridades competentes nunca nos socorreram, que a gente vive dentro da lama, dentro da lama de esgoto, quando chove todos os esgotos estouram para cima da gente. Dessa vez, a situação ficou pior porque a prefeitura abriu uma vala para desobstruir a rede de esgoto e deixou a saída do condomínio intrafegável. Além da vala, os moradores ainda são obrigados a conviver com o lixo que fica nesse terreno baldio, ao lado do condomínio. Dona Eunice tem 78 anos e é uma das vítimas do descaso. Fui vítima da vala porque eu ia comprar uma verdura cedo, porque eu tinha um médico nesse dia marcado, e caí e quebrei o braço. Está aqui. E fiquei com minha mão torta. Então, isso me prejudicou muito. No momento em que a nossa equipe de reportagem chegou para fazer a matéria, encontramos dois caminhões da prefeitura. Mas ninguém estava trabalhando para resolver o problema. Segundo nota enviada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o trabalho ainda não foi concluído, que as equipes da CEMOSP que estiveram nesta terça-feira no local estavam realizando serviços de limpeza. A nota diz ainda que logo após a conclusão da obra, a vala será fechada. O Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu a interdição parcial do Centro de Controle de Zoonoses. O centro que fica na UEMA foi interditado depois de denúncias de crueldade no sacrifício de animais. O centro estava impedido de capturar novos cães e gatos, com exceção nos casos de raiva, leishmaniose ou qualquer outra doença que pudesse comprometer a saúde da população, comprovadas por laudo médico veterinário. É imprescindível se falar que embora o Centro de Controle de Zoonoses estivesse com o canil interditado pela justiça e agora feita a suspensão, uma série de ações foram executadas que são necessárias para o controle da raiva. A interdição do local aconteceu em fevereiro, após a Sociedade Beneficiente para o Bem-Estar e Proteção dos Animais do Maranhão, Bicho Feliz, ajuizar a ação em primeira instância, alegando que no local os animais eram maltratados e submetidos à eutanásia pelos funcionários. Nós estamos com um processo para a contratação dessa empresa que vai promover toda essa reestruturação física, porque nós não podemos incorrer no mesmo erro do passado, onde os profissionais que lá desempenham suas atividades foram processados e hoje a gente se depara com uma situação de bem-estar animal. De acordo com o município, dos 1.051 animais sacrificados no ano passado, 905 foram levados ao centro pela população, em razão de serem portadores de zoonoses nocivas. A Secretaria de Saúde do município intensificou as ações no que se refere a uma série de licitações para a reestruturação do órgão, passando pela licitação com base na contratação de empresa para a reforma e adequação do canil, nós vamos fazer uma nova sala de eutanásia, uma nova sala de necrópsia, canis para isolamento de cães suspeitos de raiva devido ao fluxo inadequado que lá se encontrava e a aquisição de novos veículos para a captura de animais. No próximo bloco, vamos voltar a falar das oitivas do caso Décio Sarr. Júnior Capita coloca em xeque a investigação da polícia. E mais começam os festejos de Santo Antônio na capital. A gente volta em instantes. Voltamos a falar agora das oitivas do caso Décio Sarr. Pela tarde foi ouvido o acusado do envolvimento no homicídio, Fábio Capita. Ele chegou a colocar em xeque a investigação da polícia, inclusive acusando o secretário de segurança, Luísio Mendes. Adria Rodrigues tem as informações. Fábio Aurélio Saraiva Silva, o Fábio Capita, foi o segundo a ser ouvido hoje na quarta vara do Tribunal do Júri de São Luís. Ele é acusado de fornecer a arma do crime. O depoimento durou pouco mais de duas horas. Ele negou qualquer envolvimento com o crime. E sobre os nomes envolvidos no inquérito, ele afirmou conhecer apenas Júnior Bolinha. Fábio Aurélio também questionou a investigação da polícia. Ele disse que foi chamado pelo secretário de segurança pública, Luísio Mendes, para um suposto acordo, onde ele deveria envolver o nome do deputado estadual Raimundo Coutrin na trama. Em troca, ele não seria preso. Sobre esse assunto, Fábio Capita e o advogado não quiseram dar outras informações. O que se verifica são algumas lacunas, mas com relação à investigação da polícia, ela fez o que poderia ter sido feito. Agora, cabe, vamos dizer, à justiça analisar se essas provas são provas eficazes para que se leve alguém a julgamento pelo júri. Pelo que está aqui, também será analisado pelo Ministério Público e a fiscal da lei e nós também nos manifestaremos com relação a isso, a todo o conjunto probatório. Logo após ser foi ouvido o Buchecha. A reportagem completa você assiste amanhã ao meio-dia no Guaranius. E o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Francisco Gonçalves, recebeu esta tarde uma comissão formada por sete vereadores de São Luís para tratar sobre a contratação de brincadeiras e cantores para a temporada junina de 2013. Jário Martins tem mais informações? Boa noite. Pois é, das 443 brincadeiras inscritas no edital da Prefeitura de São Luís, apenas 209 foram contempladas. Isso gerou uma discussão muito grande, foi o que trouxe também a Comissão Especial Provisória da Cultura formada por seis vereadores à Fundação Municipal de Cultura para discutir uma solução para esse problema e para que nenhuma brincadeira ficasse de fora desse processo. E é sobre esse assunto que conversamos agora com o presidente da Fundação Municipal de Cultura de São Luís, o professor Francisco Gonçalves. Então, professor, de que forma a FUNC pretende resolver esse problema, esse impasse? Todas as questões que foram apontadas pelos vereadores e pelos representantes das associações folclóricas serão analisadas à luz do edital. À medida que o edital estabelece, vai procurar encontrar a melhor resposta às questões apontadas. Evidentemente, essas questões todas envolvem orçamento. Então, dentro do nosso limite orçamentário e dentro do que estabelece as regras do edital, nós vamos procurar encontrar uma solução que contemple as solicitações. A gente vê uma discussão muito grande pela questão da comparação com gestões anteriores, que dava um jeitinho brasileiro de contratar todas as brincadeiras. Isso não é possível, realmente? A empresa não sempre considerava que era feito antes. No governo anterior, se contratava todas as brincadeiras, se pagava as brincadeiras, mas se dava calote nos empresários. Tanto que, ano passado, não foi pago a passarela do samba, não foi pago o som e não foi pago outros serviços. No governo Adivaldo, nós não pretendemos dar calote em ninguém. Por isso é que o prefeito tem sido bastante claro. Nós não vamos fazer despesas sem previsão de receita. Porque quem presta um serviço e quem trabalha para o setor público, tem todo o direito de receber o seu pagamento. Seja uma brincadeira, seja um empresário que preste o serviço para o setor público. Obrigado, professor. Jairo Martins, para o Maranhão. Acontece. Começou em São Luís os festejos de Santo Antônio. Um santo bem popular, principalmente para quem está sozinho em busca de um casamento. Aí já ficou fácil, né? Pois é, Santo Antônio, que também tem outra função para os católicos, tem muitas histórias que o faz tornar conhecido como santo casamenteiro. O culto a Santo Antônio atrai vários fiéis, principalmente pela fama de ser um grande milagreiro. Milagreiro. Em São Luís, a igreja que leva o nome dele já deu início aos festejos que acontecem até o dia 13 de junho, quando é comemorado o Dia do Santo. O tema este ano é Santo Antônio, o pastor da juventude. Na missa, o padre conta a história do milagreiro, que nasceu em Lisboa e foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões. Aos 15 anos, entrou para o convento e em 1220 trocou o nome para Antônio e ingressou na ordem franciscana. Estudou e deu aulas de teologia na Europa e morreu em 13 de junho de 1231 na Itália. Ele é um dos santos mais populares do Brasil, também conhecido por ser o padroeiro dos pobres, das pessoas que perderam algo e protetor dos apaixonados. O santo casamenteiro, como assim é conhecido, era procurado por jovens e casais para conselhos matrimoniais. Até hoje, o santo ainda é procurado por muitas pessoas. Segundo outra história, uma moça cansada de rezar e esperar que o santo a ouvisse atirou a imagem pela janela. A estatueta bateu na cabeça de um homem rico que logo se apaixonou por ela. A partir desses causos, não teve mais descanso. E ele recebe muitos pedidos, principalmente de casamento. Tatiana é um exemplo disso. Bastou insistir um pouco com o santo para conseguir a tão esperada graça. Eu nasci aqui no bairro, frequentei todos os eventos da igreja. E a gente sempre faz pedido para Santo Antônio para arrumar um marido legal, uma pessoa boa. Para quem ainda não conseguiu o milagre, o jeito é insistir um pouco mais. É para a gente fazer, para ter um bom partido. Tem que tentar, claro. Confira agora o que acontece amanhã. Fundação da Memória Republicana Brasileira vai promover homenagens ao centenário de morte do escritor Aluísio Azevedo, com um ciclo de palestras sobre literatura maranhense no Centro de Convenções no Convento das Mercês para estudantes da rede pública às duas da tarde. Pois o Parque Botânico vai comemorar cinco anos de inauguração com atividades a partir de nove da manhã no anfiteatro com apresentações de dança e palestras de sustentabilidade. Nesta quarta-feira, o governo itinerante vai estar nas cidades de Fortuna e Jatobá. Durante a visita da comitiva da equipe de governo do Estado, vão ser entregues três patrulhas agrícolas e associações produtoras rurais. E a Secretaria de Estado da Igualdade Racial realiza amanhã uma reunião de trabalho no município de Pedro do Rosário com vereadores, lideranças comunitárias e representantes de grupos étnicos-raciais para a implementação da política de promoção da igualdade racial. Nossa edição de hoje fica por aqui. Reveja as matérias em nosso site, tvguará.com. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho